É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é hipótese 30 graus na sombra É fogo na pomba Água de coco pra hidratação Um nojo, pai zomba Dos bico que sonda Insatisfeito com a minha progressão 30 graus na sombra É fogo na pomba Água de coco pra hidratação Um nojo, pai zomba Dos bico que sonda Insatisfeito com a minha progressão Mais ou menos um e meio O couro tá comendo As meninas de biquíni Bebem fome e xinga Os periferia tão E Jurerê vai vendo Pense no calor O sol pra cada moringa É verão, usão de qualidade Melhor do que a encomenda Pago a vista, putaria Já que o amor não tá vendo Ei vida E 30 graus na sombra É fogo na pomba Água de coco pra hidratação Um nojo, pai zomba Dos bico que sonda Insatisfeito com a minha progressão 30 graus na sombra É fogo na pomba Água de coco pra hidratação Um nojo, pai zomba Dos bico que sonda Insatisfeito com a minha progressão São mais ou menos um e meio O couro tá comendo As meninas de biquíni Bebem fome e xinga Os periferia tão E Jurerê vai vendo Pense no calor O sol pra cada moringa É verão, usão de qualidade Melhor do que a encomenda Pago a vista, putaria Já que o amor não tá vendo Vem vida E 30 graus na sombra É fogo na pomba Água de coco pra hidratação Um nojo, pai zomba Dos bico que sonda Insatisfeito com a minha progressão 30 graus na sombra É fogo na pomba Água de coco pra hidratação Um nojo, pai zomba Dos bico que sonda Insatisfeito com a minha progressão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau